E atenção, parece que deu ruim na Marvel, porque as primeiras exibições de teste da série Mulher Hulk já aconteceram. Estão dizendo que a série é bem confusa e outras coisas bem preocupantes. Mas será mesmo? Bom, você vai descobrir a partir de agora. Olá, nerd de todo o multiverso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeção Nerd. Eu sou Igor de Melo e antes de mais nada, se você mora em Pernambuco, mais especificamente em Recife, São Lourenço ou Camaragibe, está rolando o sorteio de Páscoa do Projeção Nerd lá no Instagram, que está aparecendo aqui. Então é só correr lá, conferir as regrinhas e participar. O sorteio é dia 17 de abril, às 3 da tarde. Então ainda tem tempo de você participar. Para quem está fora de Pernambuco, não se preocupe. Esse é só o primeiro sorteio. Logo, logo a gente vai fazer um mais amplo, onde todos vão poder participar. Ou seja, não se preocupe que todo mundo vai ter suas chances, tá legal? E agora vamos para a ação do vídeo. Que hoje a gente vai falar da Mulher Hulk, né? Ou X-Hulk. A série é em algum momento desse ano, mais especificamente depois de agosto. Essa série já está filmada, mas está na fase de ajustes. Com isso, a Disney já está fazendo algumas exibições de teste com o público em geral para colher opiniões. Porque dependendo, eles ainda têm tempo de mudar o que for preciso. É para isso que servem as exibições de teste. Eles dão um formuláriozinho, aí a pessoa assiste e vai lá e escreve. Eu não entendi isso, isso aqui ficou legal, isso aqui não funcionou, não sei o quê. Depois eles pegam esses questionários, analisam e veem, ó, isso aqui a gente precisa mudar, vamos alterar isso. E isso acontece com todo o filme, com toda a série. Eles vão lapidando também, de acordo com o público em geral. A exibição que temos é que na primeira exibição teste de X-Hulk, que a série não está boa e que tem problemas em sua narrativa. As informações vêm direto do Jeff Snyder, que é um jornalista que já escreveu para a Variety Collider. Bom, antes da gente falar sobre quais são os problemas de X-Hulk, vamos contextualizar um pouquinho a série e a personagem, porque a crítica que estão fazendo tem a ver com o tom da série que foi estabelecido, alguns pontos que são cruciais para a personagem. Porque vamos lá, a X-Hulk, ou mulher Hulk, né? A Jennifer Walters, que é prima do Bruce Banner, o Hulk, ela ganha os poderes após uma transfusão de sangue com o seu primo Bruce Banner. E, com isso, ela ganha os poderes semelhantes ao dele. Porém, a diferença é que ela mantém o seu intelecto e personalidade. E um detalhe é que a Jennifer Walters é advogada. Isso, depois de virar a X-Hulk, ela vira uma super-heroína barra advogada. E temos cenas maravilhosas com aquela mulher verde, com dois metros de altura, entrando no tribunal para defender alguém. Essa personagem tem um background muito interessante para se explorar. E, na série, a X-Hulk vai ser a Tatiane Maslany. E não só isso, porque nessa série também vamos ter o retorno de Mark Ruffalo, o Hulk do universo cinematográfico da Marvel. E, surpreendentemente, também vamos ter o Tim Roth, que fez o Abominável naquele filme do Hulk lá de 2008, quando ainda era o Edward Norton. E, bom, atenção a isso que eu vou falar agora. Essa série é descrita como uma comédia de advogados. Essa palavra é muito importante. Ela é usada para descrever essa série. E é importante que eles já deixaram claro isso, para que depois a pessoa não assista e vai reclamar que a série está muito engraçadinha, sendo que a proposta é essa. Não quer dizer que é porque é comédia, que não vai ter ação, drama, outras coisas. Bom, já sabemos a proposta da série. Então, por que as pessoas estão reclamando? Eu não sei. Eu quero explicar que quem participou dessas exibições de teste não foram pessoas que leem quadrinhos, que entendem da personagem. São pessoas do público em geral. Porque essa série não tem que ser só compreensível para alguém que lê quadrinhos. tem que ser compreensível com uma pessoa que nem sabe quem é a She-Hulk. Ao menos nessa primeira exibição teste, estão falando que essa série é confusa, que não dá para entender a história e que está muito estilizada e diferentona de todas as séries da Marvel até então. E a principal reclamação é a questão da quebra da quarta parede. Porque, sim, teremos isso na She-Hulk. E antes que alguém reclame, nos quadrinhos a She-Hulk sempre teve essa questão da quebra da quarta parede. Para quem não sabe o que é, quando o personagem para o que ele está fazendo, olha para a câmera e começa a conversar com o espectador. O maior exemplo que a gente tem no mundo super-herói é o Deadpool. Vocês ainda estão aqui? Ah, vocês estão esperando um teaser do Deadpool 2. A gente não tem dinheiro para isso, não. E aí, nas exibições de teste da She-Hulk, as pessoas não estão entendendo porque essa personagem está parando o que ela está fazendo para falar com o espectador. E também estão achando que a série se perdeu em alguns pontos. Antes de falar que pontos são esses, se você já assistiu até aqui, chegou a hora de você conferir se você já deu o like nesse vídeo, né? Isso confere a sua inscrição aqui no canal. E se não tiver inscrito, se inscreva porque ajuda bastante aqui. Estão chegando por aqui, pessoal, que vocês não vão se arrepender. E vamos continuar com a ação do vídeo. Outra reclamação que eu achei intrigante foi que eles reclamam que a mulher Hulk, ao invés de criar uma história linear e fechada que faça sentido para o público, estão se perdendo e se preocupam mais com um tom diferente em fazer maluquice estilizada do que contar a história. E para coroar a cereja do bolo, já saiu um rumor algum tempo atrás, que essa série vai ter várias participações especiais. E personagens do lado Z da Marvel, como Howard e o Pato, até personagens mais conhecidos, como a Jessica Jones. E aí, como é uma série de advogado, cada personagem desse seria um caso que a Jennifer Otters ia ter que defender lá no tribunal. Mais ou menos como o Demolidor defendendo o Homem-Aranha. Demolidor esse, que tem vários insiders falando que ele vai estar sim na She-Hulk. E da última vez que a gente teve rumor de o Demolidor aparecendo em um filme, nós tivemos... Maravilha! Como é que você fez isso? Sou um ótimo advogado. E sobre essa participação do Demolidor, eu acho até natural. Do que ele é um advogado, ele pode trabalhar com a Jennifer Otters em algum caso. O problema só é se eles enviaram um monte de participação especial e esqueci da história. E é o que estão falando nas exibições de teste, mas isso pode ser mudado. Mas se fizer sentido, pode colocar a participação especial à vontade. Mas temos que lembrar de uma coisa. Essa série tem muita coisa para lidar. Fora a história da Jennifer Otters, eles têm que contar a história da vilã, que é a Titânia, explicar a questão do Abominável, porque a gente viu esse personagem tem mais de 10 anos. Tem que explicar onde é que ele estava. E Shang-Chi só plantou mais dúvidas, porque lembrando que o personagem participa do filme e ele está no ringue de luta lá na China, lutando com o Wong. Então eles vão precisar explicar que rolê aleatório é esse que o Abominável se meteu. E tem também o Hulk, que vai participar dessa série, que vai precisar de um tempinho de tela para explicar algumas coisas do personagem também. Por exemplo, a última vez que vimos o Hulk foi em Vigadoras Ultimato e ele estava convertido em Professor Hulk e no final do filme estava com o braço ferrado depois de estalar os dedos para reverter o estalo do Thanos. Só que na cena pós-crédito de Shang-Chi, o Bruce Banner aparece, só que ele estava na forma humana. E para complicar mais a história, no teaser que foi lançado da série de Hulk, ele aparece na forma humana e aparece na forma de Professor Hulk. Então eles vão ter que explicar o que aconteceu. Uma teoria a respeito disso. É questão de orçamento. Fazer os efeitos especiais do Hulk custa caro. E a gente está falando de uma série. Então vai ver, esse negócio de ele voltar para a forma humana é uma desculpinha para economizar. Isso também é uma coisa que me deixa intrigado, porque na série de Hulk vai ter muitos personagens em CGI. Tem que se mostrar uma grana preta, principalmente na protagonista para não ficar algo fake. Porque se ficar ruim, tira toda a imensão da história. Você não vai conseguir se conectar com uma boneca em CGI que não ficou bom. Eu acho que a Marvel não vai cometer esse erro. Então vamos desenvolver um pouco melhor aqui. O que foi dito a respeito das impressões de Hulk, existe uma grande divisão entre as pessoas nessa questão da Marvel. E para mim, isso é o problema. Muitos reclamam da chamada Fórmula Marvel, que eles mantêm em muitos filmes. E quando eles inovam, aí o povo reclama também. Por exemplo, Eternos é um filme fora da curva em relação aos outros da Marvel. A história proposta e até mesmo a fotografia desse filme é totalmente diferente. Aí quando foi lançado, os críticos só seriam o nariz e o público também. Se inova reclama, se inova reclama também. Eu não sei mais o que querem. As críticas de Chihou, que eu enxerguei justamente isso. É uma série que quer inovar, mas o público já está com o pé atrás. Mas aqui vem outro ponto interessante disso que a gente está abordando nesse vídeo. Tudo isso que foi dito não escreve em Pedro o destino da série Chihou. Porque ela pode estar totalmente diferente quando chegar a Disney+. Mas eu só espero que eles não mudem o tom e a proposta da série por causa disso. Porque a Marvel tem sim que continuar usando. É assim que se produz novos sucessos. E o público precisa se aprender. Diferente não é necessariamente ruim. Mas e pra você? Quais as suas expectativas pra Chihou? Escreve aí embaixo nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.